Se o rio em silêncio vai correr Na mesma direção Eu vou porque Depressa em minha vida anoiteceu Escureceu demais Eu não vi você Eu só tenho um caminho Vou mudar meu rumo Só se vive uma vez Eu não posso ficar Neste lugar comum Sem medo cedo ou tarde a gente tem Que enfrentar eu sei o que há de vir Porém se no momento fraquejar O vento irá soprar E o chão Vai se abrir Se alguém me seguir Será que sorri Será que eu não minto Será o que sinto Não pretendo esperar Você se lembrar Do que eu disse Do que eu fiz Eu só tenho um caminho Vou mudar meu rumo Se alguém me seguir Será que eu não minto Não pretendo esperar Vou mudar meu rumo Vou mudar meu rumo Vou seguir meu caminho Vou mudar meu rumo Vou mudar meu rumo A CIDADE NO BRASIL